De volta com RCN Esportes desta quinta-feira, amanhã, seu Rosildo, amanhã já é feriado, já para os servidores públicos eu vou avisar em respeito à categoria, eu também já começo no meu feriado, combinado ou não é combinado? Não, brincadeira, amanhã tem RCN Esportes. Agora é hora de falar, ó, vamos voltar para as ruas, não fica de bobeira não, meu irmão, vamos voltar a correr, vem aí a corrida feminina da Rede Feminina de Combate ao Câncer, se liga. Hora de calçar os tênis e correr pelas ruas de Três Lagoas. Depois de um ano sem corrida de rua em nossa cidade, no dia 24 de outubro acontece a primeira corrida de rua da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Correr e sentir o vento na cara, não tem sensação melhor, sem falar nos benefícios que trazem para a saúde. O convite é para toda a população, não só de Três Lagoas, nós abrimos para toda a região que quiser participar. São 250 inscrições liberadas, vamos ter premiações, vamos ter entrega de medalhas para todos os participantes que concluírem, seja na caminhada, seja na corrida. A corrida são 5 quilômetros e a caminhada são 3 quilômetros. O valor de R$ 50,00 da inscrição ganha a camiseta e para os corredores o chip também para a cronometragem. Vai sair da Praça Ramstebit às 7 horas da manhã. Quem quiser fazer a inscrição, é pela internet, o link está no Instagram da Rede Feminina ou então entra em contato com a rede que a gente passa todas as informações. Bacana, hein? Vale a pena você participar, você que gosta de corrida de rua, faça sua inscrição porque as vagas são limitadas. Cinquentinha, pai, cinquentinha vai ganhar a camiseta e ainda a medalha. Não gosta de correr? Pode ajudar aí fazendo a caminhada. diretor, coloca aqui para nós o percurso. Já temos aí, já tem inclusive o percurso. Tempo bom que eu corri, hein? Tá aí na tela já, diretor, que eu tô sem retorno aqui. E aí? Porque aí eu tô sem retorno. Bom, o percurso de 5 quilômetros, aí tá aqui então o flyer aí, dia 24 de outubro, domingão, 7 da manhã, Praça Ramstebit no Centro de Três Lagos, a corrida de 5 quilômetros e também a caminhada de 3 quilômetros. Eu queria a outra tela, meu diretor. Por favor, coloque a outra tela que tá explicando aqui, ó, o percurso. Então sai a largada ali na praça, pega ali a Avenida Capitão Olinto Mancini, depois vem na rua Eteu Vino de Queiroz e volta pela Avenida Rosário Congro. Mole, mole, sossegado, fácil, fácil, não tem subida, bem plano. Então tá aí uma ótima oportunidade para você começar aí a inserir no mundo do esporte com a caminhada de 3 quilômetros. Se você já é adepto do atletismo, já gosta de correr, tem a corrida do 5K, da primeira corrida da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vale a pena participar, todo o dinheiro será revertido para essa instituição que faz um belíssimo trabalho aqui em Três Lagos e toda a região leste e o pessoal lá da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então dia 24... Ah, eu esqueci só de falar o endereço do site, né? O endereço do site é onde faz a inscrição. Ó, corre lá no Instagram da Rede Feminina de Combate ao Câncer, T.L. de Três Lagos, que tem o link para você fazer a sua... Rede Feminina T.L. Aí, isso aí. Rede Feminina T.L. Arroba, né? Arroba Rede Feminina T.L. Faça a sua inscrição ou então entre em contato com eles lá no telefone 9... Deixa lá, diretor, para mim novamente ali que está o telefone certinho ali. 999... Tá lá. Aqui, ó. Esse meu diretor, viu? 999-200-4017. Ei, programa ao vivo é aquela coisa, né? Então tá aí, faça a sua inscrição, participe você também. Meu amigo Rosildo vai correr os 10, porque agora ele está na academia. Tem uma galera aqui na academia, é, povo ó. Todo mundo querendo ficar maromba. Gente, chegamos ao final de mais um RCN Esportes. Meu diretor já mandou a mensagem aqui dizendo que está com fome, quer almoçar amanhã, sextou. Mas e você que vai pagar hoje? Vou pagar? Bora, vamos só comigo, hoje a conta é minha. Amanhã tem mais RCN Esportes. Forte abraço, tchau.